Não, eu lembro que isso foi quando eu fui pro Fashion Rio, foi logo depois do Fashion Week. E eu já cheguei lá, eu cheguei meio atrasada pra fazer prova de roupa, né, que já tinha um monte de desfile, que eu nem sabia os nomes, eu sabia que eu tinha que ir fazer. E aí eu cheguei lá, já tinha o pessoal da Globo, já tava me esperando, da revista Veja, já tava me esperando, já todo mundo, aí foi aquele negócio, né, não tinha mais... Chegou finalmente o grande dia pra Liliane Ortiz, é a modelo que deixou as lavouras de café no interior de Minas Gerais, que você conheceu aqui no Jornal da Globo. Ela estreou hoje na Passarela do Fashion Rio. Então, eu tenho uma prima que ela é estilista, e ela conhecia bastante gente em São Paulo, daí ela resolveu me levar, eu fui. Eles gostaram do meu perfil, eu só dei uma ensaiada mais ou menos, e eu não sabia desfilar, eu não sabia fazer nada. Eles só me deram, o pessoal da agência me deram as dicas, e eu fui mais mesmo vendo o que as meninas faziam, e ia fazendo mesmo. Fiquei um mês lá, mais ou menos, e já comecei a participar dos casting lá e já comecei a fazer o Fashion Week, e depois já fui pro Fashion Rio. Ah, foi muito bom, né, não tem nem explicação. Gostei demais. Muita gente, muitos famosos, desfilei com várias gente famosa. Foi muito bom. No fim do desfile, ao sair da Passarela, Liliane tinha uma certeza, sua vida mudou definitivamente. Ela diz que nunca mais vai voltar a colher café. Acharam legal porque, como a cidade interior, todo mundo falando, ah, que trabalhava nas lavouras de café e tudo mais. Ah, eu trabalhava, catava batata, mas nada assim, era mais é pra divertição, na minha idade. Tinha 13, 14 anos e ia, mas é pra divertir. Só que como eles gostavam dessas coisas, aí a minha prima resolveu falar isso, né, pra criar a mídia. Aí foi o que mais me, no momento, me levantou. Aí eu comecei, todo mundo queria que eu trabalhasse, que eu fizesse desfile e tudo mais. Aí foi aquele flash. Eu fiquei três anos lá. Aí, dentro desses três anos, eu viajei bastante no Brasil, fui pro Ceará, fui pra Recife, fui pra bastante lugar. Fui pro Rio. E, dentro desses três anos, eu também fui pra Itália e fui pra França também. A gente não tinha valores certos, sabe, fazer um desfile, fazer uma foto. Às vezes a gente ia, fazia, uma ganhava mais, outra ganhava menos. E daquela quantia que a gente ganhava, 70% era da agência. Quando eu comecei, era 200 reais. Depois de um ano e meio, eu já comecei a ganhar 350, 400 reais por desfile. Mas nem sempre a gente ganhava. A maioria das vezes a gente pegava uma calça, uma blusa, ou não ganhava nada, era só pra fazer mídia. No começo rolou bastante, mas depois deu uma parada. Aí tava ficando difícil, né, pra mim ficar lá. Aí, a minha mãe que mandava dinheiro pra mim, ao invés de eu ajudar ela aqui, ela que mandava dinheiro pra mim. Então acabou que eu fui desistindo, porque é complicado, né, gasta demais. E aí depois eu decidi, fiz, não, pra mim não dá mais. Eu também não gostava, não tinha opinião pra nada. Você não podia falar que não queria fazer, tinha tudo que você tinha que fazer. Aí isso foi me... já não tava trabalhando pra ganhar, então eu achei melhor voltar pra cá. Aí eu voltei. Três meses que eu tava aqui, eu peguei e fiz um currículo, entreguei vários currículos. Aí o supermercado me chamou, né, aí eu comecei a trabalhar. Hoje sou operadora de caixa.